Olá amigos, hoje falando sobre o êxtase. O êxtase está definido a partir da questão 439 do livro dos espíritos, quando Allan Kardec vai falar da emancipação da alma e Allan Kardec vai discernir o êxtase do sonambulismo, primeiro na questão 439, dizendo que o êxtase é um sonambulismo mais apurado e que a alma do estático é ainda mais independente e na questão subsequente 440 diz que o espírito do estático penetra nos mundos superiores, os vê e compreende a felicidade dos que ali habitam, por isso gostaria de lá ficar. E ficamos a pensar um exemplo de uma cena que nos simbolizasse o êxtase. E me ocorre à mente o trigésimo capítulo de Boa Nova, que versa sobre Maria, quando Humberto de Campos vai narrar, lá no finalzinho do capítulo, a visita de um peregrino misterioso e diferente, um peregrino especial, que se avizinha da casa de Maria, ela que naquela época estava morando nas cercanias de Éfeso, junto com João Evangelista, que havia se tornado seu filho pelo coração, e um peregrino diferente se avizinha e mais tarde ela reconhece através das chagas nas mãos que era o seu filho Jesus, na pele de um andarilho vulgar, né? Mas ela, pela forma como aquele andarilho falava, das coisas dos céus, da imortalidade da alma, ela sentia um sabor especial e reconheceu seu filho. E Jesus toma as mãos de Maria e diz, vim buscá-la, vim te levar para que seja rainha no reino do meu pai. E a partir daquele momento, Maria entra em êxtase, ódios vidrados, imóveis e pouco tempo depois vem a desencarnar. Então, para nós, é um claro exemplo de êxtase, em que ela já conseguia vislumbrar as bondiças de paz do reino dos céus, né? E é exatamente essa sensação. Compreende, vem e compreende a felicidade dos que ali habitam e gostaria de ir lá ficar. Então é isso. Até o próximo Lecão de Amor. Muita paz.